Olá queridos amigos, o capítulo de hoje começa anunciando que o destruidor também terá sua punição, ou seja, também será destruído, pois Deus tem misericórdia de seu povo, se levanta e defende seu povo, Deus enche de justiça e de direito o seu povo, o Senhor traria estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento e assim o temor do Senhor seria o tesouro. Esta descrição apresenta a estabilidade relacionada às questões espirituais, especialmente de um relacionamento com Deus, onde se alcança a salvação e a verdadeira sabedoria e conhecimento. Tudo isso demonstra que as escolhas anteriores do povo de Israel, buscando a estabilidade em poderes humanos e bens materiais, eram equivocadas. Versículos 1 a 6. Em seguida, é apresentado o quadro do povo de Israel daquele momento. O quadro é de desolação. Os heróis não têm heroísmo, os mensageiros de paz não têm uma mensagem para apresentar, as estradas não conduzem ninguém, as alianças estão desfeitas, as cidades desabitadas. O ser humano não tem valor. Mas em meio a este caos, há a promessa de Deus de se levantar diante de seu povo para salvá-lo. Deus jamais deixa o seu povo desamparado em meios e incertezas que possam ter em sua vida. Mesmo que pareça estar totalmente encurralado, mesmo que a olhar não se veja mais como sair da condição em que esteja, Deus nos demonstra como precisamos confiar nele e nas suas promessas em favor daqueles que são fiéis a ele. O livramento estava sendo dado pelo Senhor. A aflição poderia ser grande, mas mesmo assim haveria livramento. A misericórdia oferecida só viria daquele que é totalmente misericordioso para alcançar aqueles que se entregam a ele. Deus se levantaria para vir em auxílio do seu povo. Ele se levantaria para libertar o restante de Jerusalém. A mensagem agora chega no seu ápice. Pessoas passando por problemas agora teriam auxílio daquele que iria ao seu encontro. E o capítulo termina com uma linda mensagem de esperança para o seu povo. O profeta, mais uma vez, usa a palavra Sião para demonstrar a paz que a cidade teria novamente. Deus promete uma nova terra restaurada, junto com o perdão que seria concedido a eles, junto com o perdão dos seus pecados. Este capítulo nos enche de esperança e nos mostra que devemos colocar nossa força e estabilidade em Deus. Só ele é quem pode intervir em meio às dificuldades da nossa vida. Não devemos colocar nossa fé em nenhum outro meio ou em nada nesta terra que pensarmos que seja nossa segurança. Quando assim fazemos, podemos ter a certeza de que o Senhor restaurará nossa vida. E teremos a paz que tanto procuramos, não apenas nesta terra, mas também na terra que está por vir. Amém. Amém.